O que é o Hyundai Veloster? O Hyundai Veloster é equipado com motor 1.6, 140cb, escapamento de louco de série, sensor de estacionamento, área de 17 polegadas com sistema ABS-EBD. Vamos ver agora a frente, que tem um design bastante impactante também do Hyundai Veloster. Qual é o motor dele, Thiago? De 1.6, 140cb. Lanternas em LED para o baixo. Espaço para quatro lugares, é isso? Quatro pessoas, exatamente. Estilo Coupé, sendo limado na terceira porta. O carro está custando a versão mais barata quanto? 75.700. E essa versão top de linha com... Top de linha com 80.900. A versão top de linha. Vem com teto solar, é automático? Teto solar, automático, 6 marchas, com tipo crônico. Quatro airbags no total. A Rio Dai Caoa já trouxe 12 exemplares que foram vendidos. Está chegando outra remessa? Sim. Daqui a uns 12 dias, a 15 de geral, tem outra remessa de velógio. A gente se encontra na próxima curva. A gente se encontra na parte de cima do projeto, e a pilha, a gente se encontra na parte do projeto. O projeto com a entidade do projeto que os policiales...